Bem-vindos ao canal Matemática Sublime, sou o professor Davidson. Iremos resolver hoje uma questão que caiu nos fuzileiros navais em 2022, bem interessante para as pessoas que estão estudando para esse tipo de concurso, e que é uma questão que não é tão complicada, certo? A gente vai levar isso aí para um equação do primeiro grau, mas a gente tem que saber interpretar isso aqui. Vamos lá. Qual o número cujo quádruplo o excede em 63 unidades? Bem, antes da gente resolver essa questão, eu vou pedir aqui a vocês que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, lembre-se de ativar o sininho, ok? Para receber as próximas notificações, vai ajudar muito aqui o canal. Bom, veja, nessa questão tem o seguinte, qual o número cujo o quádruplo o excede em 63 unidades? Bom, esse número que a gente não sabe, a gente vai representar pela letra X. E o quádruplo de um número que eu não conheço, eu coloco assim, 4X. Diz que esse quádruplo o excede em 63 unidades, ou seja, passa 63 unidades do valor dele. Se o valor dele é X, então vai ficar X mais 63. Bom, então, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Para resolver isso aqui, a gente vai pegar esse X, colocar no primeiro membro, vai ficar assim, 4X menos X, muda de posição, então troca o sinal, isso aqui é igual a 63. 4X menos X são 3X, igual a 63. Esse 3 está multiplicando a letra X, a gente vai passar para o outro lado, com a operação inversa, X é igual a 63, dividido por 3. Então, o nosso X vale 21. Alternativa correta, letra C. Então, se você gostou da questão, dá aquela curtida, compartilha, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.